Meu, tô chegando de primeira aqui, olha aqui, ó Não, achei o avião aqui, olha esse onde veio, derrubou a cerca, rampeou no barranco Que loucura, meu Não dá pra acreditar, meu Olha aí, meu Olha isso, cara Vamos lá, tá lá no fundo, lá tem gente já lá, ó Olha aí, meu Meu Esse pedaço do avião aqui, meu Caiu o avião na fazenda, meu Caiu Caiu o avião mesmo, meu Que loucura, meu Olha aí, galera Tô indo pelo trilho onde que o avião caiu, meu Olha o estrago que fez Aliás Olha só, meu Esse pedaço do avião, meu Ah, meu, que loucura, meu O cara deve tá Pegou fogo o avião Ali, meu, que loucura Meu, que loucura É louco Meu, olha só Meu, olha só a velocidade do avião que ele andou Cara, que merda Esse pedaço do avião Meu, ele foi embora Olha isso, cara Olha isso, meu Eu escutei Quê? Não, mas tem gente aqui Não é o piloto Tinha outro cara ali já Já chegou a gente primeiro que nós aqui Tá louco Piloto nada, meu O cara deve tá morto, meu Olha, olha isso, cara Ah, não Não, 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 não Não, 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 não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ele não corre Tem notícia que tinha piloto aí ou não? Piloto tinha, não sei se ele tá aqui, né Não, a partir do dia Não, não É Que loucura, cara Não, mas o tanque não é atrás que fica frio É, ficou lá atrás Isso é na asa lá Tem mais a turbina lá na frente Tem, mas lá Ficou lá atrás com a asa lá Que é o tanque que tá pegando fogo Ah, não, mas ele saltou Ele saltou, ele injetou Cara, que loucura Cara, que loucura Loucurada, né Você pode explodir, não Ah, é, não Explodir e não vai explodir Mas dá tinta, alguma coisa Mas enfim Cara, a gente que viu e pegou o jipe e a caminhete aqui E aí entrou na fazenda aqui pro fundo no campo mesmo Encontramos a brigada de moto Daí eles vieram até o pedaço da estrada com nós de moto, né Depois não teve que passar pela sangue ali A gente tava dos trollers, de caminhete Eles vieram com nós Conduzirmos os brigadinhos Nós primeiros a chegar aqui Que loucura, cara Que loucura Só ninguém mexe na aula de peça aí, tá Ninguém pega peça nenhuma É, não, é isso Tem mais o resto do avião aí Meu Deus do céu Jesus Mais o pedaço do avião O piloto não ficou muito bom Que loucura Olha o resto do avião Ah, tem mais a turbina lá, meu Olha isso, meu Que loucura, meu Essa aqui é a cauda lá É a turbina Aqui é a parte de trás dele, meu Cara, olha isso, meu Isso é loucura, meu Que louco, cara Loucura, loucura Não dá pra acreditar Cara, mas esse piloto sejetou, cara Claro Ele não foi muito... Não tá muito longe daqui, cara Tem que ir lá fazendo lá pra baixo Lá, meu É, tá lá pra cima E aí tem que ver o jeito que ele caiu também, né Se não caiu, isso manda umas armas Nos bagulhos Meu, olha a turbina, meu Que loucura Olha isso, cara Olha o que eu presenciei Isso aqui no mínimo picou lá Cara, olha Ele veio desde lá da cerca pra cá, meu Olha quanto o cara caminhou aqui E veio parar aqui, ó Caiu aqui inteiro, ó Pode ver, ó Meu Ele não passou por cima dos bagulhos Ele só Olha isso, cara Que loucura, mano Cara, não dá pra acreditar num troço desse Só, meu Eu acho que tem que ver a questão do piloto Aqui é o resto do avião Tem pedaço dele, deve ter Pedaço da asa Meu, lá tem mais pedaço Mais lá pra frente, meu Meu, dá quase um E cativei isso daqui Veio por cima, ó Cara, quando caiu ali Sim, cara Ele se despedaçou Jogou, despedaçou e caiu ali, ó Porque não pegou os galhos das árvores Deu só uns pedaços Porque ele ficou no barranho, tá ligado? Cara, não dá pra acreditar O bagulho é... O cara vê se é em filme O cara vê se é em filme isso aí Não dá pra acreditar Pensa que a gente viu o barulho e a fumaça E veio aqui no campo pra baixo na fazenda Que se deparamos com essa imagem O meu resto, a traseira do avião tá inteiro ali Com uma turbina Cara, os caras acharam a caixa preta agora lá ainda Não, olha, essa aí não Que cor é a caixa preta, não Mas ela é laranja, geralmente ela é laranja Aqui tem outra esquina Aqui é outra parte da asa, eu acho, né? Aí, ó Não, olha, eu, né? Deu um tempo pra ter história, né? Ah, não, vale, vale Vale a pena chegar no filme Cara, essa é... Só de filme Tu vem pra trazer notícia pra cá Vem pra agitar as águas claras Vá, pra fazer, ó Fazer história Fazer história Que loucura, cara A caixa preta, parece Mas era isso Infelizmente tem que ver o piloto, né, meu? Tomara que tenha pulado a tempo E deve ter caído o fundo da fazenda lá Tomara que esteja bem Isso aí, gurado